O canal A Busca Meditações Diárias. Lembre-se que estamos meditando nesse mês de dezembro sobre os últimos acontecimentos da história da Terra. E a meditação de hoje tem como base uma carta escrita em 1896. Você pode ter acesso a ela na descrição dessa meditação. Meditação de hoje, Deus não autoriza a marcação de tempo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Seus pontos de vista têm sido acolhidos por alguns, mas isso é porque essas pessoas não têm discernimento para ver o verdadeiro significado dos argumentos que você apresenta. Têm tido apenas uma limitada experiência na obra de Deus para este tempo e não vêm aonde essas ideias os levariam. Estão prontas a concordar com suas declarações. Nada vem nelas a não ser o que é correto. Mas são desencaminhadas porque você introduziu muitos textos escriturísticos a construir sua teoria. Seus argumentos parecem conclusivos para eles. Não é assim, entretanto, com aqueles que têm um conhecimento experimental da verdade, que se aplica ao último período da história dessa terra especificamente. Embora vejam que você defende parte da preciosa verdade, vem também que você aplica mal as escrituras, colocando-as num arcabouço de erro ao qual não pertencem, e fazendo com que ele dê força àquilo que não é a verdade presente. A luz que Deus me deu é que nem mesmo você compreende plenamente os textos que entrelaçou. Tenho precisado falar claramente a respeito daqueles que estavam então desencaminhando pessoas da reta vereda. Com a pena e a voz, tenho apresentado a mensagem, não o sigam! A mais difícil tarefa que já realizei nesse aspecto foi lidar com alguém que eu sabia que iria seguir ao Senhor. Por algum tempo, julgou ele estar obtendo nova luz. Encontrava-se muito doente e devia morrer logo. Para muitos, seu raciocínio parecia sem defeito. Contavam de suas poderosas exortações no leito da enfermidade. Muitas cenas maravilhosas passavam diante dele. Mas qual era a fonte de sua inspiração? Era a amorfina que davam para aliviar-lhe a dor, não a inspiração. Ninguém tem uma mensagem verdadeira fixando o tempo em que Cristo deve vir ou não vir. Tenha a certeza de que Deus não dá a ninguém a autoridade de dizer que Cristo retarda sua vinda por 5, 10 ou 20 anos. Por isso, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 44 Todos os que são colaboradores de Deus pelejarão fervorosamente pela fé uma vez entregue aos santos. Não serão afastados da mensagem presente, que já está iluminando a terra com sua glória. Não vale a pena lutar por nada que não seja a glória de Deus. A única rocha que permanecerá é a rocha dos séculos. A verdade como está em Jesus é o refúgio nesses dias de erro. A verdade como está em Jesus é o amor. Amém? Legenda Adriana Zanotto